Oi gente, sou a Mari. Oi gente, sou a Sophie. Oi, eu sou o Gabriel Escríbio. Eu sou a Maria Emanoele. Eu sou a Mari Nicole. Eu sou a Emily. Eu sou a Ellie. E hoje eu estou aqui fazendo um nome de super legal que é... Desafio na piscina. Roda a vinheta. Bom gente, no vídeo de hoje, a gente tá aqui com a galera toda e a gente vai fazer um desafio aqui na piscina, gente. Desafio na piscina. Desafio de gêmeos. Eu estou sem meu gêmeo aqui, então eu não vou participar, eu vou botar tudo. Eu tô triste mesmo, eu tô triste. Mas antes da gente explicar como vai ser, vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum de novo, porque temos 5 vídeos por semana, de segunda a sexta, às 6 horas, você não pode perder nenhum. E não esqueçam de seguir a gente no nosso Instagram, irmãscaliano, maianacaliano, social, sopiacaliano, e de todo mundo que vai estar tudo na descrição. Então é isso, vamos lá? E caixa postal tá na descrição. Enfim, lê na descrição. Então o Gabriel vai ter a função... Gabriel vai cuidar do cronômetro. Boa! A gente vai fazer de duplas, que antes de começar como é que é o vídeo, elas já separaram, mas a gente vai explicar e depois a gente fala as coisas. É isso, tá? Você quer que eu explique? Pode explicar, porque ela não lembra. É isso. É o seguinte, vai ter a dupla... Gente, tá aqui mesmo? Olha, tá aqui. Todo mundo molhado? Agora é do outro lado, mas tudo bem, filho. Mas começa aqui uma, né? Uma da... Vai lá pra mostrar ela. Vai, vai, vai. Rá, a gente vai fazer realmente? É, tem que fazer uma vez pra demonstrar pra galera. Não, a gente não vai ser a primeira, a gente já vai dar a morte. Tá bom. Não, você é a última. Então, consiste no seguinte, uma das... Um dos... Você que vem. Não, uma das duplas vai sair daqui nadando até lá, vai encontrar com a sua dupla, vai subir na boia, e eles vão voltar até aqui. Foi assim que eu percebi que eu não sabia o que... Não, eu gosto de nadar. E foi a dupla que fizer esse percurso, mas é um percurso simples. Resumindo, gente, vai nadando, encontra a outra dupla ali e depois as suas vão... Exatamente. Só que quando chegar aqui tem que bater aqui, tá, gente? Só pra, tipo, parar o cronô. Boa. A dupla, sou eu e Sophie, a Nicole e a Ellen, né, e a Manu e a Emily. Então é isso, e o Gabriel com o cronô, né, porque a dupla dele não veio com a gente. Voltando agora, vamos decidir a ordem das duplas. Não, é assim que só faz três duplas. É, eu não consigo. Eu vou por ela. Não! A dupla vai fazer o desenho, tem que ter uma de cada dupla. Pronto, vem. Vem, Nicole, Manu e Mariana. Vai, então. E a gente fica aqui. Eu também tenho. É zero ou um? Hoje é porque as duas do que você está falando. É zero ou um? Gente, aqui em Cascaval só tem dois ou um, não tem zero. Ah, entendi. Eu também. Então vai dois ou um, vai dois ou um, essa área. Então vamos seguir isso, dois ou um. Uma hora depois... Tá, eu primeiro. Você é primeiro. Tá. E agora, das duas, vamos ver quem vai ser a segunda e a terceira. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Ah, não, queira. Mas eu quero ser prudida, então só vai. Ela ganhou. Você escolhe. Quero ser a última. Ai, gente. Vamos começar, né? Ela simplesmente sai. Vamos começar o desafio. A próxima que saiu seria a segunda. Eu tento me escutar. Gente, quem fizer em menos tempo dói, a dupla. Então bora. Vamos lá, tá preparado, Gabriel? O cronômetro já tá aqui já. Pode ficar nas posições. Vamos. Momento. Vamos lá. Não. Ela vai se for. Vamos lá. Vou pegar as desentendidas, gente. Não, a bosta é junto com ele. Eu vou rápido. Tem que chegar. Lembrando que tem que chegar até a borda de lá, ok? Vai. Atenção, cronômetro zerado. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Corre! 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 Sobe! Segura! Vem! Nada! Impulsa! Dá impulso! Corre! Toca na porta! Boa! Boa! Anotou aí? Eu achei que foi... Foi demorado, hein? Tu achou? Mas não pode falar nada, só no final. Só no final eu vou regalar. Vamos para a próxima dupla. Vamos lá? Próxima dupla! Vamos para a segunda dupla! Vamos lá! Gente, agora ela e a Ellen. Ok! 3, 2, 1... Não! Não! É... Parou, 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 porque ela saiu da boia. Na boia não pode sair antes dela chegar. Vem, acho que vai repetir. Vai repetir tudinho. Vambora? 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 Não sei como é que eu vou fazer. É bem melhor do que esse jeito que eu estou fazendo. Não falo de ouvir. Gente, eu estou... Eu vou ficar aqui. Vamos lá? Mariana. Mariana está ajudando ali a produção, né Mariana? Eu estou fazendo a produção. Muito bem, Mariana. É isso aí. Ai, eu estou ansiosa. Vai, pode ir? 3, 2, 1... E vai! E... E... É, competição acirradíssima. Não, não falei não. Só no final que nós podemos falar algo. Ih, olha as estratégias rolando aí. Ih, olha as estratégias rolando. Vamos para a última. Terceira e última, Mari. A produção levando. Isso aqui está levando ali agora. E eu estou quase congelando aí. Ah, está tão agradável o tempo aqui. Claro, gente, a produção não está nem na piscina. Mãe, eu estou com um shortzinho. Olha, elas estão fazendo... Elas investiram em outra estratégia, hein? É. Olha, olha. Gente, olha só. Preparados? Calma. Preparados? Eu não sei. Vamos lá, vai. Preparados? Aí? Três. Três. Dois. Dois. E vai. Vai. Gente, eu estou com uma divadinha. A gente gosta de dar barrigada. Mas até que ela está louca. Vai, vai, vai. 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 Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Não pode soltar a boia. Vamos lá, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, ajuda. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Olha só, né? Vai, vai. Vamos lá. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Oi, oi. Oi, gente. Muito mais limpa, meu, já tá aí. Oi, Luiz. Mandou ele ligar uma batona. Ele ligou pra sua pereca. Tá aqui, eu falei que ela me ganhou, gente. Tá aqui. Oi, gente. Produção, vamos lá, vamos averiguar os câmeras. Vamos lá, vamos. Junta todo mundo aqui e junta para o resultado. A Maluque já está em pé. Voltando, voltando com o resultado. Rapaziada, vamos para o resultado. Mas primeiro fala o terceiro, aí depois o primeiro. Boa, boa. O terceiro... Pode deixar, pode deixar. Vamos lá. Vamos lá, em terceiro lugar ficou 35 segundos. Em terceiro lugar, com 35 segundos, todo mundo foi bem. Foi muito bem, é isso aí. Muito bom, Sofia, palma para todos os participantes. Boa, boa. Vocês se divertiram, então já está valendo. E é isso, o importante é se divertir. Vamos lá, em terceiro lugar ficou. Quem ficou... Foi a dupla da... Passou. É muito gênio, né? Um, dois, três e... Em terceiro lugar, quem ficou foi a dupla da... M e da Manu. Êêêêêêê'' Parabéns! Tamo 7! Foram 3, faltam 7. time o 25º, Tem, deu uma boat 오�igan. Que saiu de noboat, fica... Boa observação. A光 Fazка acompanhada. Todo mundo achou de grandelà. Eu não fiquei em último, então está tudo bem. É... Para feliz, Eduardo. Eu acho que como eu falo de um chance. É... E eu também. Fala os dois tempos, produção Nossa, e o outro? E o outro foi 18 Nossa Olha, o primeiro lugar foi muito bem E quem ganhou? Esta challenge Mãe da Sofia Mas eu entendo, é que quando o gêmeo e o gêmeo estão juntos Tem a conexão, entendeu? Ah, é porque separaram as gêmeas Separaram as gêmeas e por isso A gêmea que não foi separada ganhou É isso, então eu finalizo o vídeo com vocês Foi isso o vídeo Foi esse o vídeo, gente Um beijo, até o próximo vídeo e tchau 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 Tchau